Pais na primeira fila, mães mais ao fundo lá na escada, afinal domingo o dia é pra eles e a apresentação aqui nessa escolinha no centro da cidade também. Enquanto todos aguardam, os pequenos estão na maior festa nos bastidores. Todos queriam dar seu recado para o papai. E eu estou aqui no camarim com esses jovens artistas que daqui a pouco vão se apresentar fazendo uma bela homenagem aos papais. Mas antes eles têm um recado muito bonito. Vamos lá? Um, dois, três... Os pequenos atores e atrizes ouviram até histórias antes da peça, mas já com o figurino pronto. Então a dona Bassanese aqui vai me contar. O que que tem na tua camisa? Um sorvete. E é um sorvete de verdade? Pra que que ele é? Pra apresentação. Bom, o João Miguel Caldeira Chagas não tem sorvete, não tem pirulito. O que que é isso, João? Números. E qual o objetivo? Pra que servem esses números? Pra apresentação dos pais. Hora da apresentação na escolinha. Os pequenos cantam... Dançam muito e, principalmente, emocionam os pais. Celulares registrando cada momento. E não deu pra conter as lágrimas de felicidade por ver os pequenos se apresentando com tanto carinho. É difícil não se emocionar com todas essas carinhas querendo mostrar o seu melhor para os pais. Fazendo com que todos pensem na importância da figura paterna para esses pequenos. Mas teve presente também. Manoeli estava empolgada ao dar o seu presente. E aí, gostou do presente de Dia dos Pais? Amei, não tem como não gostar, né? É maravilhoso o presente. Tanto da apresentação quanto o presente que a Manoeli deu. Sim, nossa, maravilhoso. Não tem palavras, né? Tudo que ela faz é cheio de amor e carinho, né? Então, que tal, Manoeli e o papai, um beijinho de Dia dos Pais? E vamos a mais gente querendo dizer o que sente pelo papai? Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Te amo. Feliz Dia dos Pais. Aliás, abraços e beijos não faltaram depois da apresentação. É muito amor por esses papais. Então, um excelente Dia dos Pais para todos. Feliz Dia dos Pais!